Campanha de sete semanas de portas abertas aos domingos das nove às onze horas com o pastor Rosenildo de catorze de julho a vinte e cinco de agosto na Igreja Batista Clamor pela Família Rua Jardim Castro Alves, número cinco Caminho de Areia, traga toda a sua família Deus tem uma porta aberta pra você Entra na minha casa, entra na minha vida Não perca uma palavra abençoada em um de nossos cultos da Igreja Batista Clamor pela Família Terça-feira, culto das mulheres das dezenove às vinte e uma horas Quinta-feira, culto de libertação das dezenove às vinte e uma horas Domingo, manhã, escola dominical das nove às onze horas e à noite, culto da família das dezenove às vinte e uma horas Igreja Batista Clamor pela Família Rua Jardim Castro Alves, número cinco Caminho de Areia, pastor Rosenildo, aguarda por vocês Ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior Cruzeiro da Bahia Falando do amor de Deus ZYH 447, frequência 590 kHz, 50 kg digital, Rádio Cruzeiro Programa Clamor pela Família Programa Clamor pela Família Pastor Rosenildo Almeida Vou me levantar e abrir a minha porta Esperar e esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Programa Clamor pela Família Sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sua presença Sua presença Sempre foi meu prazer Sua presença Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa Minha casa É seu lugar Minha casa 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 Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Programa, clamou pela família Pastor Rosemilde Almeida E ainda adorar, como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido Quando foi ferido, machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado Minha raiz cresceu Programa Clamou pela Família Pastor Rosemilde Almeida Glórias, glórias seja dada ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Nós te pedimos agora Espírito Santo Que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais Imateriais meu Pai, na minha vida, na vida do teu povo Que agora está nos ouvindo meu Pai Através das ondas sonoras da Rádio Cruzeiro da Bahia 590 É com muita alegria que você está permitindo que eu entre na tua casa nesta manhã E dizer que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo Deus está à sua porta Basta você abrir e deixar ele entrar Tem uma música de Nelson Rufino Gesso Rufino que ele fala Entra na minha casa Não quero que o Senhor tenha pressa de sair Lá no livro de Apocalipse 3, 20 diz Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir Entrarei e cearei com ele e ele comigo Eu gostaria que nesta tarde gloriosa Você convidasse Jesus para entrar na tua casa Jesus tomar conta de todos os espaços da tua casa Do teu quarto, da tua sala, da tua cozinha, do teu banheiro Das tuas decisões Dos teus amigos, das tuas filhas, dos teus filhos, da tua esposa Da sua própria vida Coloque Jesus Eu estava falando comigo agora há pouco A gente coloca Deus na frente Tudo vai dar certo Lá na Bíblia, no livro de Jó 22, versículo 28 diz Se tu projetar alguma coisa A luz do Senhor brilhará no teu caminho E tudo vai dar certo O grande problema hoje é que a gente quer fazer tudo sozinho A gente não quer dividir nada Não quer ter parceiros Não quer ter amigos O próprio Cristo, ele precisou de doze Quando ele fez o mundo Ele falou, tá tão bonito Quem é que vai cuidar dele? Colocou lá Adão e Eva Então é hora de você verificar isso Como é que está a sua vida? Quer andar só? Provérbios 18 diz Que a gente fica com a ilha A gente não vai ir para lugar nenhum Então vamos fazer parcerias E a maior parceria que você pode fazer na terra É colocar Cristo Nos teus sonhos Coloque a sua mão no seu coração No seu receptor agora E vamos pedir a Deus a direção Desse programa de hoje Que eu não coloco como programa Eu coloco como um culto ao seu lar Que é um culto que nós prestamos ao Deus Pai Filho e Espírito Santo E eu agradeço a você pelo privilégio De você deixar eu entrar na sua casa E participar da sua família Porque quando você está me ouvindo Você se torna um participante da nossa família Quando você entra no grupo A voz que reclama Você vai começar a participar de um projeto Que já está lá atrás Desde o dia 9 de setembro de 2016 E muita gente ainda não colocando no coração Qual o propósito ali O propósito é adorar o Senhor É pedir pelas pessoas Pelos amigos Olha a letra dessa música Medita nessa letra Enquanto nós estamos ouvindo essa música Nós vamos estar falando com o Pai Louvado seja Deus Meu Deus e meu Pai Visita agora Pai Cada pai, cada mãe, cada filho Pai visita lá um ouvinte assido Que é Carlos Fonseca Esse policial aposentado aí Da cidade de Nazaré das Farinhas Pai cobre ele com teu sangue Derrama da tua graça Lá do outro lado da ilha meu Pai Visita tua família dele toda Os filhos dele que participam do WhatsApp conosco Através da voz que clama Meu Deus eu te peço agora Pai Pela vida também da irmã Marina Lá no bairro de Tranquedo Neves Com seu filho Alisson Cobre eles com teu sangue Derrama da tua graça Do teu poder sobre aquela família Pai abençoa cada bairro de Salvador Nesta hora Meu Deus eu te peço agora Pela produção desse programa meu Pai A vida do nosso irmão É inverso meu Pai E também do nosso irmão Luciano Cobre eles com teu sangue meu Pai Igor que está agora lá no outro estúdio Gravando essa programação Abençoe Derrama da tua graça E do teu poder meu Pai Sobre a vida de cada um deles agora Pai eu te peço agora Senhor da Glória Que o teu povo Venha deixar o Senhor Entrar dentro da sua casa Cear com ele A presença do Senhor Ser um prazer na vida dele A presença do Senhor Ser algo que venha comportar o coração A alma Ó Deus As decisões Ó Espírito Santo Eu te peço agora Pai Que através do teu filho Jesus E o teu Espírito Santo Consolador Venha fazer um reboliço agora em cada família Pai É no poder que há no sangue de Jesus Nós determinamos No poder do sangue de Jesus E que todo malbato tem retirado agora da planta dos pés A planta da cabeça E diga com você mesmo Bom dia Boa tarde Espírito Santo Obrigado pela tua presença nesta tarde Obrigado pela tua presença de manhã Obrigado pela tua presença na programação anterior a nossa Com o nosso Bispo Ó Pai Cobre ele também Quanto a mão poderosa Meu Pai Cobre a sua esposa Meu Pai Derrama Senhor Ó Deus O teu poder sobre a igreja chama viva Meu Pai Eu te peço agora também Que tu derrame o teu poder Na igreja Batista Clamou pela família Na programação Clamou pela família Rádio, TV E Associação Igreja Eu te louvo e te agradeço Pai Também A TV Lisvide Meu Pai Que está sendo a retransmissora Meu Pai A produtora deste programa Meu Pai Através do Youtube Do Whatsapp Do Instagram Do Facebook Do Twitch Ó Deus Visita meu Pai Toda a sua estrutura Meu Pai Eu quero te agradecer Meu Pai Que até aqui nos ajudou o Senhor Ebenézia Até aqui nos ajudou o Senhor Abençoa minha família Abençoa minha esposa Eliana Minha filha Raíssa Minha filha Emily Ó Deus Abençoe todos os meus filhos Meu Pai Eu te peço Já te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Boa tarde vida Boa tarde Bahia Boa tarde Salvador Boa tarde Brasil Boa tarde mundo Um abraço aí também Para nossa irmã Thelma em Portugal Para todos os irmãos Que indireta e indiretamente Estão nos ouvindo Através também da internet Nesse Brasil afora Eu te louvo meu Deus Por tudo Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Continue ouvindo essa música Daqui a pouco nós estamos retornando de novo Se quiser pousar Programa Clamou pela família Minha casa é seu lugar Minha casa é seu lugar Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Boa tarde Bom dia Bom dia pra todos Em nome do Senhor Jesus Eu não sei o horário que esta gravação vai estar chegando na tua casa Se for pela manhã Bom dia Se for pela tarde Boa tarde Se for à noite Boa noite Através da TV Baiana Em Salvador Na sintonia do canal 6 Ou também pela TV Liz Video Ou pela nossa rádio Cruzeiro da Bahia AM 590 É com muita satisfação que eu estou entrando na tua casa agora E eu quero que nesta hora você seja o nosso amigo Fazendo parte da família Clamou pela família Este programa tem um patrocínio da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré E alguns parceiros que vão estar adentrando com o decorrer desta programação Eu quero nesta hora também fazer homenagem a todos os ouvintes e telespectadores da programação Clamou pela Família Logo mais nós estaremos atendendo a todos através do telefonema Em nome do Senhor Jesus Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu premaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Programa Clamou pela Família E ainda adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar E ainda adorar Quando foi ferido Machucado Programa Clamou pela Família Pastor Rosemilda Almeida Louvado seja o nome do Senhor Só quem tem raiz Pode suportar o que você tem suportado Meu querido Deus nos fala que Nós temos que ser como a palmeira E como o cedo do Líbano Lá no livro do Salmo 92 A partir do versículo 14 Fala essa expressão E ainda diz mais Na velhice ainda darão frutos Não pare de sonhar Se você está vivo Deus tem promessa pra você Deus tem promessa pra você Deus tem promessa pra você Daqui a pouco nós estaremos começando a A atender Aos nossos ouvintes Através da Dos telefones da Rádio Cruzeiro da Bahia E as ligações pro meu celular Você só vai ligar pro meu celular Após a programação Você vai ligar exclusivamente No momento só pra rádio Amém? Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja Deus Nós iremos Entrar aqui Com a palavra Louvado seja Deus Eu sei que tem muitos irmãos esperando E quero também falar uma coisa pra você Prepare seu copo com água Você vai colocar seu copo com água Na Uma tampinha Na sua água De beber Na sua comida Você vai colocar no seu tanque Você vai colocar essa água Na peça de roupa Que você vai colocar aí Perto do transmissor Na foto No currículo Na causa Na justiça Pastor Eu tô com um problema Na família Você pega o travesseiro Da sua casa E vai jogar uma gotinha Da tampa da água Amém? Vai pegar um pouquinho Da tampa da água Colocar no balde Pra limpar a sua casa Vai colocar uma tampinha da água E jogar na porta de casa Passar na manceneta Da sua casa Amém? Louvado seja Deus Você vai ver o que Deus vai fazer Na sua vida Nós vamos fazer isso Durante sete Sete domingos Sete domingos Nós estamos com a campanha De portas abertas Inclusive daqui a pouco Nós vamos soltar a vieta aí Louvado seja Deus Começou domingo passado Às nove da manhã E você vai fazer Aqueles que não puderem estar na igreja Vão fazer nas suas casas A campanha De sete portas abertas Essa semana eu comecei Com a porta da humildade Né? E amanhã vai ser A porta do amor Porque sem amor A gente não vai conseguir nada Louvado seja Deus Cada semana Uma porta Que você vai vivenciar Pela fé No poder do nome de Jesus Gostaria que deixasse aviso No final da programação Você vai fazer A oração da fé Junto comigo Com a água Amém? Alguém fala por quê? A Bíblia diz lá Em 1 João 5 Versículo 7 e 8 Que há três coisas Que representam o Senhor Aqui na terra E uma delas é água A água é vida Você vai usar A tampinha da água Para isso Botar no suco Botar no tempero Cozinhar a sua comida Vai botar só uma tampinha Outro restante Você deixa na geladeira Amém? E cada sábado Você vai renovar essa água Através da nossa programação Aqui Do programa Clamou pela Família Louvado seja Deus E na sua casa Ou na sua igreja Onde você estiver Você vai estar fazendo A campanha de portas abertas Se você puder estar conosco Logo após Aqui nós estaremos Dando o endereço da igreja Já também está aí na vinheta E o horário Para você participar Amém? Ah pastor Não fui da primeira Não tem problema Você faz mais uma no final Amém? O importante é que você faça Sete semanas Amém? Sete semanas de portas abertas Para a honra e glória Do Senhor Jesus Programa Clamou pela Família Diga a glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor A ele toda a honra Toda a glória Louvado seja a Deus Você vai ouvir no ar agora Um pedacinho de uma música Com a voz da minha filha Raíssa Santos Você vai sentir tocado Pelo Espírito Santo É uma É uma bênção de Deus Na nossa vida E eu vou passar Para o nosso sonoplasta E ele vai enviar para vocês Agora ao vivo Amém? Para a honra e glória Do Senhor Jesus Enquanto nós vamos nos preparar Para a palavra Você vai ouvir a voz Da minha filha de 12 anos Ela é levita da igreja Líder de louvor Vocês também podem acessar No Youtube Na Lins Video Produções Chega lá Bota Lins Video E aí você vai botar o nome Raíssa Santos Vai aparecer os vídeos dela lá Você tem dois vídeos Um com a minha palavra No Salmo 124 E outro ela sozinho Você vai ter a oportunidade De conhecer É a mão de Deus Agindo na terra Através dessa criança Louvado seja a Deus Você vai ver aí A unção de Deus Sem instrumento Só Na Na unção de Jeová Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Vem a casa Nesse lugar Louvado seja a Deus A ele toda honra Toda glória Todo poder Toda majestade Prepara o teu coração Aí agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nosso querido Vai jogar aí O telefone da rádio Daqui a pouco Nós estaremos abrindo as linhas Para o nosso ouvinte E telespectador Do programa Clamor pela família Louvado seja a Deus 3017 5090 3017 5089 Entra em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Minha casa Este é minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Minha casa Este é o lugar Louvado seja a Deus Louvado seja a Deus Deixa ele entrar Dentro da tua casa agora Deixa ele cear com você Sua presença Sempre será um prazer E não é um visitante Ele vai entrar Para morar Na tua casa É a primeira casa Que ele vai morar É a do teu coração E da tua mente Do teu corpo E depois O poder dele Vai se manifestar No ambiente natural Começa no sobrenatural Depois vai para o ambiente natural Quero mandar um abraço Aqui para o meu amigo Da Feira de São Joaquim Nosso irmão Fernando E a nossa irmã Graça Louvado seja a Deus Para o seu filho Fernandinho e Diego Um abraço Assim no fundo do meu coração Louvado seja a Deus Quero mandar um abraço Aqui para toda a liderança Da Igreja Batista Calvário Aí em Cosme de Farias Na pessoa do Pastor Elias Louvado seja o nome do Senhor Quero mandar um abraço Para a família Lins Video Louvado seja a Deus Na pessoa de Luciano Igo E Silvia Louvado seja a Deus Quero mandar um abraço Também Para Ame Brasil Na pessoa do nosso Presidente Apóstolo Tennyson Medite nessa letra Dessa música Na voz da minha filha Louvado seja a Deus Tu parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E para Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhe todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou na cara é rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou na cara é rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Programa Clamou pela Família Prepara teu coração Nós vamos entrar no momento da palavra Chegou o momento da palavra Acompanhe São princípios de vitória Para a sua vida Louvado seja o nome do Senhor A ele toda a honra Toda a glória Coloque a mão no seu coração agora Outro na sua mente Diga assim comigo Senhor Jesus Traz a minha mente O meu coração Cativa a tua palavra Somente a tua palavra O texto de hoje é Isaías 43 A partir do versículo 16 Que diz assim Assim diz o Senhor O que outrora preparou um caminho no mar E das águas impetuosas uma vereda Que fez sair o carro e os seus cavalos O exército e a força Jaze juntamente lar E jamais se levantarão Estarão extintos Apagadas como uma torcida Não vos lembrei das coisas passadas Nem considerei as antigas Eu faço coisas novas Está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que porei um caminho no deserto E um rio no ermo Os animais do campo me glorificarão Os chacais e os filhos dos abertruzes Porque porei água no deserto E um rio no ermo Para dar de beber ao meu povo Ao meu escolhido Aí o versículo 21 diz assim E ao povo que formei para mim Formei para celebrar o meu louvor Contudo não me tens invocado Contudo não me tens invocado A Jacó Mas de mim Te cansartes Ó Israel Não me trouxertes o gado miúdo Dos teus holocaustos E nem me honrartes com os teus sacrifícios Não te dei trabalho Como ofertas de manjares Nem te cansei Com os incensos Não me comprartes Por dinheiro A cana aromática Nem com gordura Os teus sacrifícios De santificar Satisfizestes Mas me destes trabalho Com os teus pecados E me cansartes Com as tuas iniquidades Eu mesmo sou O que apago as tuas transgressões E por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Desperta-me A memória Entre os justos juízes Apresenta as tuas razões Para que eu possa justificar-te Teu primeiro pai pecou Os teus guias Prevale caro contra mim Mas pelos que profanei Os príncipes do santuário E entreguei a Jacó A destruição Israel ao pobre Deus está falando aqui Que ele tem poder Para Abrir rios E caminhos No deserto E no meio do mar Ele fez as suas veredas Ele diz que nós temos que esquecer Das coisas antigas Daquilo que já passou Quantas vezes você está ainda Vivendo aí Aprisionado pelo ódio Pela falta de perdão Alguém que te machucou Alguém que te ofendeu E você está escravizado Pela falta de perdão Quando nós não perdoamos Nós tornamos prisioneiros Do nosso próximo Toda vez que aquela pessoa Aparence Ou fala conosco Vai nos fazer mal Estamos prisioneiros Mas quando nós a perdoamos Nós nos tornamos livre E o pai diz Não só sete Mas setenta vezes sete E o pai diz A oração do pai nosso Se nós perdoarmos Aos nossos devedores Ele também perdoará Os nossos pecados Como é que nós vamos orar A oração do pai nosso Se estamos Aprisionados Pela falta de perdão Deixa o senhor agora Trabalhar na tua vida Nesta tarde Deixa ele entrar Dentro do teu coração E diz senhor Limpa meu coração Limpa minha alma Limpa minha vida senhor Eu quero estar Com meu coração Com minha mente voltada Somente para o senhor Nesta tarde Glorifique o nome dele agora Exalte o nome dele agora O versículo 18 diz Não me lembrarei Das coisas passadas E nem considerais as antigas Eu faço coisas novas Que está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que porei caminho Rio no deserto E rio no ermos Deus ele tem poder Meu amigo Minha amiga De abrir rios Aonde não tem rios De abrir caminhos Aonde não tem caminho Sabe o que é lugar ermo? Lugar que não tem vida Deus vai te dar vida Aonde você não tem vida Na linguagem de hoje Diz assim esse versículo Vejo que estás fazendo Uma coisa Completamente nova Algo que comecei a realizar E será que vocês ainda Não perceberam? Eu vou abrir Um grande estrada No deserto E no meio da terra seca Farei correr Riachos Olha que coisa linda No meio da terra seca No deserto No lugar ermo Farei correr riachos E os animais do campo Louvarão Como também os cacais Os avestruzes Fornecerei bastante água No deserto E riachos Na terra seca Para o meu povo O meu escolhido Beber a vontade Isso aqui é benção de Deus Isso aqui é prosperidade Do Jeová Gerê Na minha e na sua vida Ele vai fazer Abrir rios Aonde não tem rios Abrir caminho Aonde não tem caminho Só porque você O ama Só porque você O adora Ele diz Esse povo que Que formei para mim Foi para que me celebrasse Louvor Verso 21 Vou ler na linguagem de hoje Para você ouvir E compreender melhor o texto O povo que formei para mim mesmo Era para me dar louvor Perante o mundo Mas você, Jacó, meu povo Nem pensou Em me pedir ajuda Vocês estão cansados de mim? Já não me ofereceis carneiro Como oferta Queimada Nem me reconhecestes Como seu Deus Trazendo seu sacrifício Eu não sobrecarreguei Como oferta de cereais Pedi tão pouco E ofertardes o incenso Mas vocês me trouxeram incenso De cheiro agradável Me deixou satisfeito Apresentando gordura De sacrifício Em vez disso Vocês me sobrecarregaram Com seus pecados E me cansou Com todas as suas maldades Mas eu Eu mesmo É que apago Seus pecados Por amor de mim Eu nunca mais Me lembrarei deles Lembra-se do passado Vamos juntos Ao tribunal Apresentar Sua defesa E veremos Se vocês têm razão Seu primeiro pai pecou Os seus líderes religiosos Me desobedeceram Por isso Vou humilhar Os seus sacerdotes Vou deixar Que Jacó Seja destruído Israel Sofra A maioria As maiores vergonhas O pecado em vergonha O pecado mata O pecado destrói Mas sabe por que acontece isso? Por causa da desobediência A Bíblia diz assim Eu acho lindo esse texto Diz assim Obedeça pai e mãe Para que prolongue Teus dias aqui na terra Lá no livro de Efésios Capítulo 6 Deus quer dar vida longa A Bíblia diz lá no livro De Deuteronômio 28 Versículo 2 Diz assim Se tu me obedecer Diz Virão sobre ti E te alcançarão Todas essas bênçãos De Deuteronômio 28 Versículo 1 e 2 Quando eu obedeço a Deus Quando eu cumpro Seus mandamentos As bênçãos do Senhor Vão correr atrás Lá no livro de Isaías Capítulo 1 Versículo 19 Diz assim Se quiser dizer Me ouvir Descommerás O melhor dessa terra Lá em João Capítulo 3 Versículo 27 Diz Homem nenhum Ganha coisa alguma Na terra Se do céu Não lhe fodado Tudo que nos dá É Deus Tudo que faz Produzir a Deus A gente lança O pão sobre as águas Como diz lá em Eclesiastes Capítulo 11 Mas quem vai dar O crescimento É Ele É Ele que agora Está tocando no seu coração Para dizer A partir de hoje Eu vou mudar de vida Porque o Senhor Me formou Para me celebrar Louvou a Ele Versículo 21 Diz aí As 43 No versículo 13 Ele diz assim Olha Ainda que houvesse dias Eu era Não há ninguém Que possa me livrar Alguém das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá Deus quer fazer um renovo Deus quer fazer milagre Só depende de você Só depende de você Vamos ouvir a música É adorar Quando você acha Que Deus não está te respondendo Ele está trabalhando Ele está trabalhando por você Ele está trabalhando por você E logo após essa música As linhas vão estar abertas Para você Os telespectadores Telespectadores Falar conosco E ouvintes Da Rádio Cruzeiro da Bahia Da programação Do Clamor pela Família Louvado seja O nome do Senhor Nos acompanham Através da Liz Vídeo Você aperta lá TV Liz Vídeo Pastor Rosenildo com Z Você vai ter acesso A todas as mensagens Que estão sendo Dada aqui Na Rádio Cruzeiro da Bahia E também na programação Da TV Que Deus os abençoe E logo agora Alguns segundos Após essa música As linhas vão estar abertas Para atender os amigos E telespectadores Do programa Clamor pela Família É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Programa Clamor pela Família 3017 5090 3017 5089 Viver o mandarinho As vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam Programa Clamou pela Família Pastor Rosemilde Almeida 3017 5090 3017 5089 Louvado seja Deus Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo, por favor Rapaz Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Nosso ouvinte e telespectador da Lins Video Da TV Baiana e da Rádio Cruzeiro da Bahia Glória a Deus Tudo bem, meu querido Amém Deus é um Deus de vitória Amém 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 Glória a Deus Deus falou comigo desde quando eu abri o programa Que eu estava almoçando E Deus assim usou o Senhor para poder falar comigo Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu tomo falta dessa vitória nesse dia Amém Carlos Fonseca E de Nazaré das Farinhas Não é isso? É José Fonseca É Fonseca É José Fonseca José Carlos Fonseca É isso Aleluia É isso aí, meu amado Glória a Deus Não esqueci não, querido Amém Você é benção de Deus Amém Aí eu também Amém 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 Por esse amigo também que está do seu lado aí Amém O Aécio Aécio É A secretária também Louvado seja Deus Amém Louvado seja Deus na vida dele, na nossa vida Você acredita que eu ainda não gravei o nome dele todo? Aí para não errar eu falo sonoplasta Louvado seja Deus É bom ter essa audiência aí em Nazaré das Farinhas, viu? Amém Muito obrigado aí, telespectador e ouvinte da TV Baiana, TV Lisvídeo e Rádio Cruzeiro da Bahia AM 590 É verdade Louvado seja Deus É um sonho de Deus que está se tornando realidade para a honra e glória do Senhor Glória a Deus Louvado seja Deus E você está fazendo parte desta vitória Amém Amém Eu vou continuar fazendo Amém Amém Aí é um dos patrocinadores do programa, clamou pela família Você que quer ajudar, nós temos um princípio de não falar em valores no ar Você vai acompanhar os valores no rodapé da programação Vai estar lá o número de uma conta Que você vai depositar e abençoar essa programação da TV Baiana, TV Lisvídeo e Rádio Cruzeiro da Bahia Essa parceria com esses três vínculos de comunicação para a honra e glória do Senhor A Rádio Cruzeiro AM 590, pega na Bahia, no Brasil e no mundo Você pode também baixar o aplicativo da Rádio Cruzeiro da Bahia e você vai estar também ouvindo ao vivo essa programação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Um abraço meu amigo e meu telespectador José Carlos Ferreira José Carlos Fonseca 3017 5090 3017 5089 Isso é tudo o que mais quer Louvado seja Deus O próximo Louvado seja Deus A ele toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade Louvado seja Deus A ele toda honra, a ele toda glória Deus já está falando com você nessa tarde Deus tem poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nossas vidas Louvado seja Deus Boa tarde, com quem eu falo Boa tarde Amém Aqui é Ana Cristina de Cajazeiras Cajazeiras Louvado seja o nome do Senhor Eu amo esse programa Amém, minha querida Amém, que bom te ouvir Que bom que você está esperando a gente entrar no ar Isso é bom Eu estou esperando Uma hora Antes de uma hora eu ligo Amém, 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 amém Que eu posso te ajudar Amém Quero te ouvir Pode falar As linhas é sua Esse microfone é seu Eu quero uma palavra, pastor Amém, amém O bairro mesmo é? Cajazeiras Cajazeiras Você vê a audiência Lá em Nazaré da Farinha Cajazeiras Massaranduba Jardim Cruzeiro São Marco Itapuã Pituba Tudo quanto é lugar Para a honra e glória do Senhor É, a palavra de hoje para a senhora é Salmo 56, versículo 8 a 10 Deus tem uma palavra de vitória para você A próxima, por favor Louvado seja Deus Louvado seja Deus A ele toda a honra Toda a glória, todo o poder, toda a majestade Nos acompanha através da Os telespectadores da TV Baiana TV Lins Video e a Rádio AM em Cruzeiro da Bahia 590 Com quem eu falo, por favor, o bairro? A paz do seu, meu irmão Santo Amaro Santa Amaro Santa Amaro, cidade bonita, maravilhosa Santa Amaro da purificação, não é isso? Que bom, obrigado por ter a senhora aí com o nosso telespectador e ouvinte da programação Clamou pela família Através da TV Baiana TV Lins Video e AM em Cruzeiro da Bahia 590 Que eu posso te ajudar, querida Irmão, eu peço, eu peço ao irmão que Que ore pela minha vida espiritual E pela minha saúde E eu estou com a causa da justiça aqui Uma causa da justiça de meu marido Vou ter o documento aqui no lado do rádio Amém Já amo para ele receber essa causa aí Para ele ganhar essa causa aí E está tendo um entendimento aí Mas Deus é o Deus que abre portas onde não há portas Amém Quero que você faça um esforço Para quem sabe, no mínimo uma semana Você participar das portas abertas Domingo pela manhã, ali na rua Jardim Castro Alves, número 5 Bairro Caminho de Areia, amém? Outra coisa Eu gostaria que você lesse comigo aí no ar agora Louvado seja Deus Através da TV Baiana TV Lins Video e a Cruzeiro da Bahia Isaías 14 e 24 Em cima dessa causa na justiça Que a senhora está tendo aí Eu como profeta de Deus das nações Eu vou te profetizar na tua vida Que está escrito em Isaías 14 e 24 Que diz assim E jurou o Senhor dos Exércitos dizendo Como pensei e assim sucederá Como determinei e assim se efetuará Você crê? Eu não Então tome posse Tome posse No final da programação Nós estaremos colocando a mão no vídeo E você vai estar orando a oração da fé E Deus vai Já te deu vitória E nós vamos gravar o seu testemunho Amém? Amém Está sendo gravado o seu pedido E vai ser gravado o seu milagre Quando você receber a bênção Em nome do Senhor Jesus Muito obrigado pela participação A próxima por favor Louvado seja Deus O reino de Deus é conquistado por esforço Quem se esforça se apodera dele Louvado seja Deus O próximo O próximo O próximo O próximo O próximo O próximo telespectador Louvado seja Deus 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 Boa Bom dia Com quem eu falo Tudo bem Guerreira Tudo bem Graças a Deus Você fala de que bairro? Do Cia Cia Perto de Simões Filhos Simões Filhos Olha que audiência maravilhosa Só Deus Que é dono da prata Do ouro Rei do universo Que pode fazer isso Amém Louvado seja Deus Que eu posso te ajudar querida É uma palavra Eu vou deixar Jó 22 Versículo 28 Que diz assim Se projetarem alguma coisa A luz do Senhor Brilhará no teu caminho E tudo já vai dar certo Tudo já aconteceu Irmã No mundo espiritual Já está tudo pronto Amém Agora a gente vai receber Através da nossa Fé Aprendeu hein Nossa fé É causa O seu problema É casa na justiça Ou familiar É Tudo junto É financeiro Pronto Você vai colocar Sua mão no travesseiro Na hora que nós estivermos Orando a oração da fé E vai colocar também A tampinha de água Na comida No tanque No suco Na porta de casa Amém Amém Tome posse Essa gota milagrosa A próxima por favor Louvado seja Deus Louvado seja Deus A próxima Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo Com a irmã Tinaí Que bairro Bom Joá Bom Joá Glória a Deus Glória a Deus Que audiência maravilhosa Na nossa programação Louvado seja Deus Da TV Baiana TV Lins Vídeo E a Rádio Cruzeiro Da Bahia AM 590 Louvado seja Deus Que eu posso te ajudar Minha querida É Eu estou querendo Pedido de oração Louvado seja Deus Minha família Só família Programa do lar Amém Isso com certeza Programa clamou pela família Estou vivendo em guerras Mas como o senhor trouxe uma palavra maravilhosa nesta manhã Eu estou reposta dessa mensagem Amém Daí 43 a partir do verso 16 Amém Isso Ele abre caminho aonde não tem? Caminho Traz rios aonde não tem? Rios Não tem vida Traz vida no lugar ermo A gente pode dizer Ah, mas nosso filho já não tem mais jeito Nosso marido já não tem mais jeito O meu Deus diz que tem jeito Ontem eu estava falando aqui Da obra social do pastor Zidoro E eu falei assim Louvado seja Deus por aquele trabalho Porque nem a família que é um filho dogrado Mas Zidoro chega lá e abre o seu coração A sua porta E abraça essa causa E por isso que Deus está fazendo aí O milagre sobrenatural Amém Louvado seja Deus Toda obra social A obra social da irmã Dulce A obra social do Daquele senhor lá Me parece que é São Marcos É um espírita que tem aí Antigo Que cuida de muitas crianças Como é o nome dele, querido? Divaldo, né? Divaldo Franco Né? Temos também um outro lá na Boca do Rio Também muito forte a programação dele Eu sou um pastor Eu valorizo a irmandade que faz trabalho social Eu tenho um amor muito grande com a obra social E eu fico muito feliz em poder falar isso Diante da TV Baiana Diante da TV Lins Vídeo E da programação da Rádio AM Cruzeiro da Bahia Nós temos que trabalhar nessa parceria Uma só placa Um só Deus Criador do céu e da terra E eu quero trazer essa palavra pra você agora Nessa manhã Como eu trouxe pra você Deus formou eu e você Pra que tivéssemos celebrar Louvou a ele Adoração a ele Amém? E eu tenho certeza Que o Senhor já te deu vitória, querida A palavra que eu deixo pra você É lá no livro de Mateus também Capítulo 11, versículo 12 E também Isaías 43, versículo 13 Agindo Deus, quem impedirá? No final da programação Coloca lá seu processo Sua causa na justiça Que nós estaremos Orando por você A próxima, por favor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus A próxima Louvado seja Deus Essa programação maravilhosa Dos nossos telespectadores Participando Interagindo conosco no ar Isso é algo assim Sobrenatural Você que tem uma empresa Uma pequena empresa Que às vezes você é o funcionário Você é o atendente Você é o recepcionista Você é o gerente E quiser patrocinar a programação Do Clamor pela Família Vai sair no slide aqui Da TV A sua empresa Você ligue para o telefone 8697-3923 8697-3923 DDD71 E você vai estar nos ajudando A manter também Esta programação no ar Você que quer ser um patrocinador Com a sua ajuda financeira Sem dizer valores É aquilo que Deus Tocar no seu coração Enquanto nós estamos recebendo A próxima ligação Nós iremos fazer Esse apelo no ar Você vai nos abençoar Através da conta Que passa aí No seu vídeo Amém? No seu receptor Na sua TV Você vai lá anotar E depositar ali Com aquilo que Deus Colocar no seu coração E mande o recibo Para mim Vai aparecer lá Meu nome Pastor Rosenildo Só confirma o depósito Quando aparecer Pastor Rosenildo Almeida Santos Aí você vai pegar E enviar para o meu zap E uma vez no mês Nós estaremos jejuando Por você E levando o seu pedido De oração Ao monte Louvado seja Deus Todo mês Até o dia 15 De cada mês Você vai estar nos ajudando Com oferta de amor Aquilo que Deus Colocar no seu coração Louvado seja Deus Você vai ligar Para o telefone DDD71 8697-3923 Louvado seja Deus Seja um parceiro Ah pastor Eu não posso estar Em um programa De rádio, TV E de televisão Mas eu posso contribuir Eu posso ajudar Você vai ser A minha voz no rádio Você vai ser A minha voz na TV Louvado seja Deus Você vai ser A minha voz lá No WhatsApp Você vai ser A minha voz no YouTube No Twitch No Facebook Através da TV Baiana Através Lins Vídeo E AM Cruzeiro da Bahia 590 Louvado seja o nome do Senhor A próxima pessoa Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Programa Clamou pela família 3017-5090 3017-5089 Louvado seja o nome do Senhor As nossas programações Nas de segunda De domingo a domingo Nós temos Domingo a escola bíblica 9 horas da manhã Até as 11 À noite O culto da família Às 19 horas Na terça O culto de oração E na quinta A libertação Às 19 horas Com quem eu falo A paz do Senhor A paz Que bairro Da federação Amém Louvado seja Deus Nome da senhora Meu nome é Dalva Amém Glória a Deus Uma voz familiar Já ligou pra mim outras vezes Já sim Amém Eu estou aqui perguntando Será que o Senhor Não é meu sobrinho Faz parte da minha comida Ao meio das tantas É Quem sabe Quem sabe Quem sabe Depois você vai falar comigo Fora do ar O telefone nosso é 8697-3923 Não tem como falar Não tem celular Não tem não né Então agora eu vou marcar Pra senhora ligar pra mim Fora do ar Aqui na rádio Ou na TV Tá bom Amém 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 Seja Deus Eu quero pedir oração Pela minha vida espiritual Pela minha saúde Eu estou com muita dor na coluna Estou fazendo aqui uma faxina Numa casa Mas estou me sentindo muito mal Por causa da coluna E no braço E eu também Pela minha família Que é carente Meu sobrinho Então uma luta muito grande Na família Família grande Sem entrar em problema Né meu filho Deus tocou aqui no meu coração Agora pra orar pela senhora Agora Já que a senhora não tem telefone A senhora não tem É celular Tá usando aí o telefone da patroa Né Pra poder ligar pra gente Eu quero agora orar por você É um privilégio ela ter conseguido Né Antes de Vou quebrar o protocolo no ar Amém Coloque a mão no receptor aí Da TV Ou da rádio E eu vou orar por você agora Prepara o copo com água Pra você Só exclusivamente pra você No final da programação Nós estaremos Orando por todos os telespectadores Deus bendito e amado Visita agora meu pai A vida desta senhora Meu pai Dona Dalva Se não me falha a memória E eu te peço agora meu Deus Toca na coluna dela agora As minhas mãos estão Ampliadas aí no seu revídio Você também que necessita de cura Eu não curo ninguém É Jesus que cura através da sua fé E eu repreendo agora Toda a enfermidade desta senhora Meu pai É da planta dos pés A planta da cabeça Todo mal Bata em retirada agora Em nome de Jesus Espírito de enfermidade Recue agora em nome de Jesus Coloca suas mãos no meu receptor agora O rádio, TV, Linsvídeo Ou TV Baiana Toque agora Com teu toque Senhor Divino Na vida dela Pela fé Espírito de enfermidade Recue A tua palavra diz em Deuteronomes Capítulo 23 Versículo 25 Diz assim a sua santa palavra Abençoe nosso pão Nossa água E retire de nós Do nosso meio Toda a enfermidade Receba a cura Em nome de Jesus A próxima Mais um espectador Nós temos ainda cinco minutos Para poder encerrar a programação Seja rápido nas suas ligações Louvado seja Deus A próxima Alô, a paz do Senhor A paz de que bairro? Sônia de Periperi Periperi No outro lado da cidade Louvado seja o nome do Senhor Que eu posso te ajudar Minha tela espectadora Gostaria de uma palavra Da parte do Senhor Amém O texto é Provérbios 24 Versículo 10 Se te mostrares frouxo No dia da angústia Tua força será pequena Não temas O Senhor é contigo Lá em Isaías O qual lemos Vocês devem ter ouvido a palavra E diz lá Escrito lá No versículo 13 Agindo Deus Quem impedirá Isaías 43, 13 Quem impedirá Lá no versículo 19 Diz Eu abro caminho Onde não tem caminho Eu mando riachos Rios Onde não tem rio No lugar ermo Nós temos um Deus Que pode fazer isso Próximo espectador Da TV Baiana TV Lins Vídeo E AM 590 Cruzeiro da Bahia Louvado seja Deus O próximo Louvado seja Deus Você pode ser também Um patrocinador Você que está nos ouvindo Agora Louvado seja Deus Você pode ser um patrocinador Do seu programa Você que tem uma empresa Que não tem Você é o chefe Você é o gerente Você é o atendente Pastor Como é que eu posso fazer isso Você vai ligar para DDD 71 8697 3923 Você vai ser um patrocinador Desse programa Louvado seja Deus Através da cadeia de TV Baiana TV Lins Vídeo Rádio Cruzeiro da Bahia Através das Mídias sociais Facebook Instagram Youtube Tweet E o Zap também Nós temos hoje aqui Só no nosso celular Um só particular Mais de duas mil pessoas Imagine na TV Nós temos Ouvintes de todas as pontas De cada bairro da cidade Que vai comprar No seu estabelecimento Porque você vai estar lá Dizendo para ele Olha Você é um patrocinador Do programa Clamou pela Família Você vai se tornar A família Clamou pela Família Rádio, TV E televisão Para a honra e glória Do Senhor Jesus Todas as mídias sociais Só é ligar para o telefone DDD71-8697-3923 Nós vamos fazer para você Uma promoção Camarada De irmão para irmão Amém? E você vai fazer parte Da família Clamou pela família Vai estar aparecendo aí No vídeo Sua empresa Seu endereço E seu telefone Você vai ver como As suas vendas Vão melhorar Amém? Porque meu Deus Da provisão Vai lhe abençoar Tenho certeza disso Amém? Louvado seja O nome do Senhor Juntos somos fortes É o nosso esluga Juntos somos fortes O próximo por favor Mais duas ligações Estaremos encerrando A participação Dos nossos telespectadores Louvado seja Deus Louvado seja Deus Estaremos também Orando Quando estivermos Voltando ao estúdio Estaremos orando Em prol das suas vidas Prepare aí Seu copo com água Prepare aí A sua foto Prepare seu processo Na justiça Prepare A roupa Prepare o seu travesseiro E prepare principalmente A garrafinha com água Para a gente receber A oração da fé A oração da vitória A oração que vai fazer Todo mal sair Toda enfermidade sair E acima de tudo Você aceitar Jesus Como seu salvador Entrar o reino de Deus Na tua vida Porque a bíblia diz No livro de Mateus Capítulo 11 Versículo 12 O reino de Deus É tomado por esforço E quem se esforça Se apodera dele Quem se esforça Se apodera dele Em outras versões Por violência Louvado seja Deus Tome posse Neste dia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Adicione lá E abençoe Aquilo que Deus Tocar no teu coração É o único programa Na TV Baiana Na TV Lins Vídeo E na Rádio Cruzeiro Da Bahia Que não fala em valores Vive pela fé É pela fé É pela fé O Deus De Isaac De Jacó Nosso Deus É que vai te abençoar Ele já está te abençoando Querendo Deus Até a próxima semana Um beijo no coração Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Programa Clamou pela Fogilha Campanha de sete semanas De portas abertas Aos domingos das nove às onze horas Com o pastor Rosenildo De catorze de julho A vinte e cinco de agosto Na Igreja Batista Clamou pela família Rua Jardim Castro Alves Número cinco Caminho de Areia Traga toda a sua família Deus tem uma porta aberta Pra você Entra na minha casa Entra na minha vida Não perca uma palavra abençoada Em um de nossos cultos Da Igreja Batista Clamou pela família Terça-feira Culto das Mulheres Das dezenove às vinte e uma horas Quinta-feira Culto de Libertação Das dezenove às vinte e uma horas Domingo Manhã Escola Dominical Das nove às onze horas E à noite Culto da Família Das dezenove às vinte e uma horas Igreja Batista Clamou pela família Rua Jardim Castro Alves Número cinco Caminho de Areia Pastor Rosenildo Aguarda por vocês Ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Cruzeiro A Rádio dos Baianos Cem por cento digital